Então aqui ó, Mi menor, a música do Legião Urbana, que país é esse? Mi menor, tipo Homem-Aranha, Dó, que é uma escada, e o Ré, que é só deslizar, não é pra desmontar e montar, é pra deslizar. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, E conforme for a gente vai aumentando a velocidade 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Beleza? Valeu! Beleza? Valeu!